é nesse segundo vídeo eu vou mostrar como é a área de roda quadrada aqui eu vou tô começando aqui com os dois amigos ali pescando acho até que são pai e filho acho que essa imagem diz tudo de como é que é viável se descansar e fortalecer a amizade vamos dizer assim vamos ali na área dos mensalistas eu não vou ficar muito tempo aqui porque eu não sou mensalista mas eu acho interessante mostrar pra quem não tiver oportunidade que ele é que quiser conhecer como é não sei se o vídeo tá as imagens tão boas aqui tem um mapa eu vou entrar na área que agora lembra bastante o campo de gramado que quem não conhece eu tenho outro vídeo aqui no no canal sobre o campo de gramado aqui tem na verdade são chalés aqui nessa primeira parte acho que uma ótima opção para quem é de são paulo não sei como funciona o chalés aqui acredito que sejam vendidos talvez eu não sei se tem título mas isso aí é fácil quem tiver curiosidade é só ligar aqui para o campo em paineiros aqui é a área de roda quadrada muito parecido com o campo de gramado aqui temos um motorhome estacionado nessa rua eu vou até entrar temos aqui um cisne na prática esses esses trailers não saem daqui tem um condor tem uns chalés que nem mais trailer tem como eu falei em outro vídeo no vídeo sobre o campo do recreio o fenômeno roda quadrada aqui nós temos um diamante eu acho outro ali acho que como eu estava falando o fenômeno roda quadrada foi uma criação do legislador brasileiro que resolveu exigir carteira é para se rebocar trailer durante um longo período e isso vigorou essa norma ainda bem que já tem uns três anos não vigora mais que temos um motorhome esse aqui com certeza sai daqui e viaja mas aí eu estava falando o fenômeno criado pelo legislador brasileiro nossa terra tão amada mas que tem muito problema na parte legislativa não precisa ficar dizendo isso aqui todo mundo sabe não tem a mínima ideia porque que fizeram essa norma para aumentar a segurança não sei acho que não é o caso mas que eles acabaram deram criaram muito problema para o campismo e aí como a beleza aqui quem quer mora em são paulo quer estacionar e tem uma área fixa quem quer ter uma área fixa é uma beleza temos aqui um quinta roda que é gigante quinta roda da turiscar temos aqui eu acho que é um quinhentos e vinte um seiscentos e quarenta e seiscentos e quarenta e aí voltando mais uma vez ao assunto sobre o questão do roda quadrada e aí é um fenômeno criado aí pelo pelo nosso legislador tem aqui uma barreira não vou entrar vamos voltar aqui mas o resto do da área que é semelhante muito grande mas aí o legislador brasileiro dizem dizem que algum alguém lá que não sabe inglês muito bem eu não tenho certeza já ouvi essa justificativa porque eles proibiram trailer e exigiram carteira é não tenho certeza dizem que a palavra trailer em inglês é utilizada para especificar aquela segunda carreta aquela que quando se vê na estrada tem duas carretas tem um cavalo que eles chamam de bitrem tem um cavalo mecânico e tem duas carretas o trailer seria esse tipo de automóvel não tenho certeza informação ouvida em camping e que o algum analfabeto preguiçoso lá no legislativo pegou lá copiou a lei americana não sem imaginar e exigiu carteira é para trailer carteira profissional que é de difícil obtenção porque você vai de b para c você tem que ter um ano de carteira c para ter a d aí depois pra pra passar pra pra abrir você tem desculpa na verdade você conta você começa com a carteira a b né aí depois você vai para carteira c você tem que ficar um ano que é que dá direito você dirigir caminhão se eu não me engano acima de nove passageiros e da d você você tem que tirar é esperando mais um ano e por isso o desanimou o pessoal acabou estacionando os treinos porque para não ter problema de cumprimento da lei e isso criou esse problema para o campismo assim jogou uma pá de cal e tanto no no campismo e o agora mudou isso eu cheguei tirar carteira de e ia passar para carteira é porque eu estou há muito tempo querendo comprar um trailer mas como mudou a lei parei na carteira de apesar de que por incrível que pareça nós estamos em 2015 há três meses atrás um policial rodoviário estadual não foi um policial rodoviário federal me parou e eu tive que ficar conversando com ele muito tempo para convencê-lo de que ele não tinha como me exigir porque a lei não exigia mais mas aí a culpa não é dele certamente é culpa da instituição que não dá treinamento para ele não é policial rodoviário federal policial rodoviário federal nesse ponto é bem instruído porque já me pararam para verificar documento nunca me exigiram carteira é mas um policial rodoviário estadual fez isso e aí se se criou esse problema para o campismo é existiam dezenas centenas de de trailer e também para motorhome eles passaram a exigir carteira de se não me engano é e aí as pessoas foram estacionando seus treinos aí para você viajar tinha que pagar alguém ou então obter a carteira ou pagar alguém existem até empresas que foram criadas para transportar treino de um campo e um para o outro aí foi viabilizando as pessoas foram estacionando e transformando muitos treinos em casa de veraneio eu acho que trailer é para viajar para rodar mas não vejo problema nenhum nos roda quadrada tem muita opção aqui para estacionar treino e tem bastante treino aqui é muito semelhante ao campo de gramado eu vou me encerrando por aqui eu não posso ir para lá porque a tocando uma música ali adiante eu já aprendi para você postar vídeo no youtube você não pode deixar música no fundo porque senão por questões de direito autoral seu vídeo é bloqueado então tem gente ouvindo música ali tá baixinho mas vai vai ser captada pelo vídeo e não vai dar certo então vamos pra cá acho até que eu vou encerrar já deu para ter uma noção boa nesses quase 12 minutos de vídeo de como é a área de roda quadrada eu vou até encerrar aqui com a imagem do quinta roda turiscar que infelizmente está parado e acho que assim ele vai ficar isso é literalmente uma casa de veraneio tanto e vamos ficando por aqui espero ter conseguido dar uma uma ideia do que é a área de roda quadrada do camping paineiras tchau 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 Obrigado.